Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar da notícia que tem na aba de notícias lá do jogo, manos Olhem só o que está escrito Em breve, uma arma auxiliar de confiança, cuidado, ele é bravo Que é a nova pistola, né, que foi encontrada nos arquivos do jogo Que eu já tinha falado sobre ela nos vídeos passados E ela também aparece naquela tela que mostra as skins desse passe de batalha Ela está na mão do pirata, né, da skin do coração negro Então dá pra concluir que essa imagem, manos, mostra itens que vão aparecer ao longo dessa temporada 8 Ou seja, aquele arco, né, na mão da skin da brasa vai aparecer muito em breve aí no Fortnite, ok? E manos, dentro dos arquivos do jogo, já foi encontrado as estatísticas, né, os detalhes desse novo item Que será adicionado na atualização dessa semana A atualização, por enquanto, não foi anunciada, provavelmente será amanhã na terça ou quarta-feira, ok? E olhem só, nos arquivos foi encontrada a realidade comum e incomum dessa pistola Na imagem lá na aba de notícias, mostra a cor verde no fundo Ou seja, né, se tratando de uma arma incomum Mas a variante comum dela também foi encontrada Da variante comum, ela causa 86 de dano É bastante dano Porém, você demora 3.2 segundos para recarregar essa arma E o tamanho do pente dela é de uma bala só Ou seja, você dá um tiro e já tem que recarregar, tá ligado? Então não vai ser tão boa assim, já que o tempo de recarga é muito longo 3.2 segundos é muito tempo, é quase uma sniper, tá ligado? E a variante incomum da cor verde causa 90 de dano Um pouco de dano a mais E o tempo de recarga é de 3.045 segundos Um pouco menos também Mas o tamanho do pente continua sendo de uma bala E outro detalhe interessante É que essa arma vai utilizar munição pesada Aquelas munição de sniper Então realmente essa arma é uma mistura de pistola com sniper Mas sendo bem sincero Eu não sei se vai ser tão bom assim A gente só vai descobrir realmente Quando ela for lançada nessa semana aí no jogo Tomara que a precisão dela seja muito boa Já que o dano é bom, mas o tempo de recarga não compensa muito Enfim, eu quero saber a opinião de vocês A respeito dessa futura arma que será adicionada em breve Aí no Fortnite Battle Royale E bom, outra novidade rapaziada É sobre o Tfue, né? O Tfue é o cara mais famoso praticamente Na comunidade do jogo, né? Streamer pro player de Fortnite Enfim, mano Nessa semana, nessa última semana na verdade Ele estava fazendo uma live na Twitch E ele foi jogar com o Hamlins Que também é um jogador profissional, né? Um streamer aí de Fortnite Eles não eram amigos na Epic Games Então um teve que convidar o outro, né? Aí no jogo Enfim, o Hamlins fez o convite pro Tfue Só que olhem só esse clipe O nick do Hamlins é Bongs1337 Mas prestem bem atenção Que está escrito tudo junto E quando o Tfue fez a lista de amizade Pedido de amizade Tinha lá Bongs1337 normal Tudo junto Que é o Hamlins E Bongs1337 separado E está escrito idêntico, tá ligado? E o que aconteceu? Exatamente O Tfue adicionou o cara fake, né? Acabou adicionando a pessoa que estava enganando ele E olhem só, mano Ele entrou na parte do Tfue, né? Ali no lobby E ele falou isso aí Bom, manos, pra quem não sabe Essa palavra que o cara ficou repetindo toda hora Ali no lobby É uma ofensa muito forte em outros países Tanto é que eu nem vou falar essa palavra aqui no vídeo Porque eu não quero me complicar Por isso que o Tfue ficou muito irritado Depois que ele percebeu, né? Que foi trollado dessa forma Ele até comentou que ele poderia ser banido E sim, realmente o Tfue pode ter sua conta banida Muitos streamers na Twitch já foram banidos Ou tiveram suas contas suspensas Por falar essa palavra Ou até mesmo outra pessoa, né? Durante a sua live Acaba falando Porque a Twitch tem regras muito rígidas Contra esse tipo de ofensa A conta do Tfue continua safe Não aconteceu nada com ela Essa live, né? Como eu disse Foi mais ou menos há 5 dias atrás Então é provável que nada aconteça, né? Com a conta dele Não seja banida ou suspensa Mas porque se tratou de uma trollagem O Tfue não teve nada a ver com isso, tá ligado? O cara entrou Acabou falando Então eu acho que ali entra o senso Do pessoal da Twitch também Tipo assim Muita gente tá comentando sobre esse assunto, né? Que o Tfue deve ou não deve Ter sua conta da Twitch banida Na minha opinião Eu acho que ele não deve ser banido Ou prejudicado De qualquer forma a contar isso Porque ele não teve nada a ver E ele é um cara gigante Na comunidade do jogo E na Twitch também Então muita gente tá na sua live Pra trollar E ele acabou sendo vítima Dessa trollada muito de mau gosto Eu não sei se o cara Quis entrar na live ali No lobby Pra ser engraçado Fazer uma piada Mas não foi nada disso, né? Acabou sendo bem chatinho Essa situação pro Tfue E poderia ter dado Consequências desastrosas Aí na sua conta da Twitch Ainda pode dar consequências Bem chatas pra ele Porém como foi um assunto Bem falado Nesses últimos dias Eu quero saber As opiniões de vocês Quanto a esse assunto Se você acha Que o Tfue tem que ser prejudicado A respeito disso ou não E o Tfue já tem Meio que esse histórico De coisas banidas E tudo mais Ele teve no passado A sua conta do Fortnite banida Mas naquela época Aquele assunto na verdade Eu acho que ele sim pediu Porque ele tava Realmente contra as regras Do jogo Mas nesse caso aqui Eu concordo Que ele não deve ser prejudicado Porém eu quero saber As opiniões de vocês Ok? E bom Agora trocando de assunto Voltando a falar De novidades do jogo Foi encontrado Lá no bioma de deserto Do mapa Um helicóptero E sim É o mesmo helicóptero Que estava lá perto Do vulcão Há poucos dias atrás Ele foi adicionado No mapa Poucos dias E já se moveu Então com certeza Ele significa Alguma coisa Eu comentei Um vídeo bem recente Que locais antigos No mapa Podem estar voltando E eu citei O Lamaçal Nebuloso Que foi removido Lá na quinta temporada E esse helicóptero Se encontrava no Lamaçal Durante a quarta temporada No meio daqueles sets De filmagem Certo? Porém ele chegou No mapa novamente Nessa oitava temporada Lá perto do vulcão E agora ele já se moveu Então com certeza Algo está presto a acontecer Que tem relação com esse helicóptero Pode ser que ele faz parte Dessa temporada 8 Da história Da temporada 8 Mas por enquanto Ninguém entrou Numa teoria muito boa Quanto a isso Então eu quero saber As teorias de vocês O que vocês acham Que significa esse helicóptero Que foi adicionado Há poucos dias no mapa E ele já se moveu Por enquanto Ainda continua sendo Um mistério Mas eu quero saber As teorias de vocês Ok? E rapaziada Uma novidade bem legal É que em breve O novo pacote iniciante Será lançado no jogo Os pacotes iniciantes São sempre lançados Na loja Para os 5 dólares E ele já foi vazado Na última atualização Eu até citei Num vídeo De vazamentos Que é esse pacote Que tem a skin Da Laguna Um envelopamento De abacaxi Uma mochila E mais 600 V-Bucks Que tem todo o pacote De iniciante E pelo que parece Esse pacote Já está disponível Em alguns países Ou seja É bem provável Que em breve Ele ficará disponível Para todos nós brasileiros Custando 5 dólares Então se você gostou Desses itens E também dos 600 V-Bucks Já vai preparando Seu dinheirinho Para comprar Esse pacote Que será lançado Muito em breve E outra novidade Que foi encontrada Nos arquivos do jogo É o novo local Que vai se encontrar Lá no bairro Na última atualização Do patch 8.1 Os leakers vazaram Dois novos locais Lá no bairro Um local Se chama A Ilha da Caveira No caso São as texturas Desses locais Não dá pra ver muito bem Porém Essa Ilha da Caveira Já foi adicionada No mapa Semana passada Mas o outro local vazado Se chama Harmony Hotel Que é esse local Então é muito provável Que esse local Seja adicionado Lá no bairro Na próxima semana E fique mais ou menos Duas semanas No mapa do jogo E o bairro Fica exatamente Em cima do antigo motel E esse local Se chama Harmony Hotel Coincidência? Aí eu não sei E por fim Grisado A última notícia A novidade Que eu separei Aqui no vídeo de hoje É sobre o novo Modo de jogo Ele foi vazado Ou melhor dizendo Anunciado Num evento recente Que envolveu a Samsung Com ninja E outras celebridades Nesses eventos Que tem no Fortnite Sempre alguma coisa É vazada Geralmente são skins Que são lançadas No futuro do jogo Mudanças no mapa Mas dessa vez Foi um modo de jogo Esse modo na verdade Foi exclusivo Durante esse evento Que ocorreu no dia 16 de março E tipo assim Esse modo Foi feito numa ilha Especial aí No modo criativo Tá? Então foi um modo Exclusivo só para esse evento Mas A galera gostou desse modo Se chama modo Detonação Eu não vou colocar O trailer do modo Porque eu posso tomar Direitos autorais aqui Não que eu já não tenha tomado Colocando o clipe Do Tifu Mas enfim Esse modo consiste Em um time atacar E outro time defender Muitos jogos Tem esse tipo de modo Tá ligado? E ele foi colocado Nessa ilha especial Do modo criativo Ou seja O mapa não vai ser gigante Vai ser uma ilha bem menor Somente para esse modo de jogo Então é bem provável Que no futuro Tenhamos esse modo disponível Para todo mundo É claro que ele foi apenas Lançado exclusivamente Para esse evento Mas como toda coisa Que é colocada no evento Acaba chegando no jogo Não é de se duvidar Que em breve Teremos esse modo Detonação Aí no Fortnite Battle Royale Disponível Para todo mundo Então se você gostou Do modo Guerra de Comida Você vai gostar Desse modo também Mas nesse aqui Um time ataca E outro defende E nesse modo Como eu disse É um mapa especial E ele tem algumas Modificações Bem interessantes Se tiver alguma outra Novidade a respeito Desse modo A data do seu lançamento Oficial E outras coisas Eu vou trazer aqui No canal para vocês Mas por enquanto Ele foi apenas exclusivo Para esse evento Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre o caso do Tifu O que você achou Sobre isso E também sobre o helicóptero Tá ligado Que está dando voltas Pelo mapa Qual a sua teoria A respeito disso E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você puder E quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito feliz Já que esse vídeo Provavelmente Será desmonetizado Já que eu coloquei Um clipe da live Do Tifu Enfim E também mande esse vídeo Para seus amigos Para eles se cresçarem Dessas novidades E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles Também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui